E aí, pessoal? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você no canal. Hoje, o vídeo saindo numa segunda-feira com uma coisa muito bacana. Então fica comigo que nós vamos falar sobre um evento que vai ter dia 6 e 7 de junho de 2018. É mais um evento do e-commerce Brasil que vai chamar Marketplace Conference 2018, tá certo? Eu fui ano passado no Fórum do E-commerce Brasil. Foi sensacional. Os contatos que eu consegui fazer lá, o Walmart assessor, fazia muito tempo que eu não tinha contato com alguém de dentro do Walmart, consegui pegar um assessor do Walmart pra me acompanhar. Lá o Buscapé ainda não tinha começado direito o modelo de negócio. Falou, ah, eu consegui um contato pra entrar no Buscapé. Então, meu, compensa muito, tá? Eu vou olhar um pouquinho pra baixo pra eu ler os números, porque são muitos números, muitos nomes, senão eu não ia conseguir lembrar tudo isso, tá? E, além disso, fica comigo porque no final eu vou mostrar o sorteio, tá certo? Então, aqui embaixo você vai ter um link com 15% de desconto pra participar desse evento. Então já tava virando do segundo lote pro terceiro lote, então fica esperto, tá? E também pode se esgotar aí se você não conseguir mais comprar. Então tem o link aqui embaixo. 15% de desconto pra você ir nesse grande evento. E, além disso, o pessoal do E-commerce Brasil me deu dois ingressos pra eu fazer sorteio. Então eu vou fazer o sorteio de dois convites, dois ingressos pra pessoa ir gratuitamente nesse evento. E clica lá pra você ver. E aí nós estamos falando de um evento com valor muito considerável, que vale a pena cada centavo, tá? Já digo desde já, pelo tanto de contato que você faz, pelo tanto de network, pelas palestras que tem, vale muito a pena, tá? Mas você pode ganhar esses dois ingressos. Então tá aqui embaixo. Se inscreve também no link do sorteio. Eu vou fazer o sorteio no dia, deixa eu só ver o dia certinho. No dia 14, tá? Então nós vamos ficar duas semanas com esse sorteio rolando aí. No dia 14 de maio eu vou fazer esse sorteio. Então aproveite e se inscreva aqui embaixo pra sortear. Agora, ó, são mais de 3 mil participantes esperados no evento, ok? Pessoas nesse evento, são mais de 3 mil que eles esperam. São oito áreas de conteúdo, de palestras rolando simultaneamente. São mais de 60 expositores e mais de 500 empresas envolvidas dentro desse negócio. Então nós estamos falando de um evento muito grande. Qual que é a importância de eu ir num evento de marketplace? Se eu quero viver de marketplace, eu tenho que ir num evento de marketplace. Se eu não tô gostando de algum marketplace, eu preciso buscar outros marketplaces. E ali tá a chance de você efetivamente fazer parte desse marketplace. Quando eu fui entrar na Netshoes, eu já conheci o Samuca, que tava na Netshoes. Tinha saído do Mercado Livre, que tá na Netshoes. Só que em contrapartida, eu não conhecia a Camila, que era a menina que cuidava da parte de cosméticos dentro da Netshoes, que era no braço Zatine deles. Lá, o Samuel me apresentou, eu consegui conversar com ela. Ela passou a saber quem era o Alexandre, que falava com ela por e-mail. Então às vezes você tem parceiros que você não conhece, e que depois que você conhece pessoalmente, as portas se abrem bem mais. Então a importância de eventos como esse, tão nisso. Tão nisso. E eu não tô falando da boca pra fora, porque realmente eu tento ir no máximo de eventos que dá. Lógico, eu tô a 300km de São Paulo, eu não vou em qualquer evento em São Paulo, porque não tem como. Eu não tenho nem tempo e um dinheiro que eu vou gastar, até porque normalmente eu tomo pelo menos uma multa quando eu vou pra São Paulo, infelizmente. Mas, então por isso que tá a importância do Marketplace Conference. Dá uma olhadinha aqui, vamos falar de palestras, tá certo? Então aqui, ó. Já tem confirmado, tá? O pessoal da Huawei, não sei como é que fala, tecnologias, que é aquele de celulares, né? O Xing Hang Li. Ah, tem tradução também. Então se a palestra tiver em inglês, você escuta ela em português. Se você fala inglês, e você não vai estar me entendendo, mas se não fala português, você também consegue ver a tradução. Eles dão um foninho de ouvido pra você usar. Então tem lá o pessoal, a Andrea do eBay, vai ter a Wanda Dias da Hope, vai ter o Fabiano Coelho da FGV, o Tietai Lima, acho que é Tietai Lima, do Injuei, Nader Fares da Lojas Marabras, vai estar o André Chinoara da Netshoes, Paulo Madureira da Via Varejo. Então tem muita gente com problema. Ah, não tô conseguindo reativar minha conta na C9, não tô conseguindo entrar na C9. O pessoal da Via Varejo vai estar lá. Então participe disso. O pessoal do estante virtual também vai estar lá. Mauro Lopes da Netshoes. Maurão, que era do Mercado Livre, tá na Netshoes também. Sensacional, tá como hoje, de Head de Marketplace lá dentro. Muito, muito top, tá? Tem o Fabio Ricotto da Agência de Messi, pessoal do Elo 7, Central Ar, Leveros, Costes Advogados e da Intima Stories. Confirmados até agora, tá? Mas isso ainda vai mudar. Falta um mês pro evento. Então aproveita, tá? É um evento muito bom. E isso eu não tô nem falando de expositores. Então entra aqui embaixo, dá uma olhada em quem patrocina, dá uma olhada um pouquinho nos expositores. E eu te digo, você tem desde transportadora até fornecedor de software pra sua loja virtual, até Marketplace. Meu, muito, muito, muito. Fornecedores de pagamentos, soluções de pagamentos, soluções de agência de publicidade. Você bater um papo, levar um caso, falar, meu, eu tenho minha loja virtual, tô pensando em fazer isso, isso e isso. Então participe, tá aqui embaixo. Se inscreva no sorteio e se você quiser aproveitar os 15% de desconto também antes da virada de lote, aqui embaixo, aproveita, link exclusivo pra gente e pros nossos seguidores. Um grande abraço pra vocês. Ah, e além disso, eu também vou estar lá, tá? Então eu também vou estar no evento. O ano passado eu fiz uma live ao vivo lá com o Andrezão, Ferracinho da 00K. Mostrei um pouco também, fiz umas lives mostrando como é que tava o evento, como é que tava a organização. Então, provavelmente a gente bata um papo lá, se encontra lá pra gente fazer algum barulho dentro do evento. Tá certo? Vamos conversar, vamos falar, vamos falar de Marketplace. E quando eu digo barulho, barulho positivo, a gente mostrar como é que vai estar grande e quando, e quão bem organizados são os eventos do Fórum E-Commerce Brasil. Do E-Commerce Brasil, na verdade. Tá certo? Então, Marketplace Conference 2018. Espero você lá, aproveite, se inscreve no sorteio e também se inscreve no evento se você já quiser garantir a sua vaga. Um abraço!